Tem um homem que está com muita, mas com muita saudade de você mesmo. E como eu sei disso, é só você clicar nessa imagem, nessa figurinha do WhatsApp, aqui ao seu canto. E se o seu segundo contato for um homem, é porque de fato é com você essa revelação. Chega a arrepiar o corpo todo. Tem um homem que está com muita, mas com muita saudade de você mesmo. E aproveitando que você clicou ali para ver se é com você essa revelação. Aproveita e já deixa o teu nome nos comentários para eu estar depois orando por você. Eu vou te explicar aqui tudo aquilo que eu vi em visão. Aproveita e clica no coraçãozinho para fortalecer aqui o meu conteúdo. Esse homem, ele tem uma saudade imensa, muito grande de você. Ele sabe que ele teve a oportunidade de ser muito, mas muito feliz ao seu lado e não conseguiu cumprir esta missão. Ele, em algum momento, vacilou. Em algum momento, ele negligenciou ao ponto de permitir que você saísse da vida dele. Ora, hoje dia 16, 16 de abril de 2024, uma terça-feira, esse homem sente na pele a tristeza. Esse homem sente na pele a saudade de estar longe de você. Ele sente na pele a saudade de não poder estar ao lado da mulher que ele ama. Só que redobre a tua atenção, porque ele, assim como sente saudade de você, ele sente também remorso. Remorso por tudo que ele te fez passar. Remorso por tudo que ele te fez viver. Por toda a situação que ele te submeteu. Ele não sabe como, mas já era para ter te falado, mas ainda não sabe como. Ele vai te procurar para te dizer que está triste. Ele vai te procurar para dizer que está arrependido. Ele vai te procurar, em algum momento, para dizer que ele está com o coração solitário. Ele vai te procurar, em algum momento, para dizer que ele precisa de mais uma oportunidade. Eu não sei qual será a tua posição quanto a isso, mulher. Mas de uma coisa eu sei e o Senhor manda eu te dizer. É necessário você abrir o coração para perdoá-lo. Pois, através do perdão, você viverá algo incrível, algo maravilhoso. Uma fase extraordinária de Deus para a tua vida, diz o Senhor. Toma posse. Toma posse dessa palavra com muita fé no seu coração. Pois o Senhor mudará o rumo da tua trajetória. Toma posse. Falea. Toma posse. Obrigado.